A CIDADE NO BRASIL Show da Chai! Eu vou te contar uma história Agora, atenção Que começa aqui no meio Da palma da tua mão Bem no meio tem uma linha Ligada ao coração Que sabia dessa história Antes mesmo da canção Da tua mão, da tua mão, da tua mão Obrigada! 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 Obrigada!